Muito bom galerinha, semana 6 aqui do nosso extensivo Enem, você está acompanhando o nosso mundo da química Professor Marques com você para te ajudar a chegar lá no seu sonho de entrar na faculdade através do Enem Então, bora lá, se você caiu aqui e não for inscrito, inscreva-se aqui no canal Já deixe o seu like que isso ajuda muito o canal para que ele possa se expandir e ajudar mais pessoas, combinado? Deixe seus comentários sobre o vídeo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe o comentário aí para a gente, combinado? Então, bora lá para a resolução de um exercício super top sobre o assunto dessa semana 6 do Enem, vamos lá? Muito bem, se você já é um MDqueiro de carteirinha, já sabe as dicas para as questões do Enem Se você está vendo pela primeira vez algum vídeo do professor Marques do mundo da química, uma dica sensacional para você resolver as questões do Enem Você não vai ler o texto inteiro, você vai procurar o último parágrafo antes das alternativas, aqui está Considerando as características fisico-químicas dos dois insumos formados O método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Legal! Agora eu vou voltar para o texto já buscando alguma coisa Ele quer que método de separação deve ser usado para separar os insumos formados em alguma coisa aqui Então vamos voltar, ele fala lá O principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila Que em seguida é decomposto em fenol e acetona Ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas Após o processo de síntese, esses dois insumos, então quem são os insumos? Fenol e acetona, certo? Os dois insumos devem ser separados para comercialização individual Então aqui estão eles, ó, o fenol e a acetona E aí ele quer saber um método de separação para que a gente possa ter essas duas espécies separadas Então nós estamos misturando duas coisas aqui Separação de misturas que já ficou lá para trás nos primeiros módulos que a gente estudou, né? Nas primeiras semanas aí E essa aula de hoje que envolve as forças intermoleculares e a sua interferência nas propriedades físicas Como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc O que é que vai fazer com que eu separe essas espécies aqui? Em que ponto eu vou me apegar? Então vamos analisar com base naquilo que a gente está estudando essa semana Que são as forças intermoleculares e aí a gente liga isso com a separação de misturas, tá? Então as forças intermoleculares estão relacionadas com propriedades físicas, como eu já falei Essa espécie aqui, o fenol, você tem um anel aromático e você tem o OH ligado a esse anel aromático Moléculas que tem essa configuração do hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica Que é o flúor ou o oxigênio ou o nitrogênio São moléculas capazes de formar entre si as chamadas ligações de hidrogênio Ou pontes de hidrogênio como elas eram chamadas antigamente Esse termo é para a gente deixar de usar Mas tem muito exercício que ainda vai aparecer assim Ponte de hidrogênio Mas vamos usar o termo correto, ligação de hidrogênio Então se eu tivesse um frasco que tem um monte de moléculas de fenol Esse monte de moléculas de fenol aqui dentro estariam se atraindo como? Por essa chamada ligação de hidrogênio O hidrogênio de uma moléculazinha de fenol estaria sendo atraído pelo oxigênio de outra moléculazinha do fenol Por exemplo, se eu tivesse aqui, então aqui o anel aromático Anel aromático, aí aqui o anel aromático de uma outra molécula O O e o H Então as forças intermoleculares por ligação de hidrogênio estariam atraindo aqui Entre o oxigênio de uma e o hidrogênio da outra O oxigênio de uma e o hidrogênio da outra Essa força de interação intermolecular é a mais intensa É a mais intensa das forças intermoleculares E se as moléculas estão presas com muita força É muito difícil você separá-las Então para que a gente possa, por exemplo, fazer com que uma espécie entre em ebulição Eu preciso fazer com que uma molécula se separe da outra E para isso eu tenho que dar energia Então se é muito difícil separar Eu tenho que dar muita energia para o sistema E se eu der muita energia para o sistema, por exemplo, na forma de calor Eu vou ter um reflexo na temperatura Muito calor oferecido, temperatura elevada Então moléculas que tem uma atração muito intensa Tem ponto de ebulição elevado O que é característico de moléculas como essa daqui Que tem a chamada ligação de hidrogênio Então as forças de atrações muito intensas Levam a um alto ponto ou temperatura de ebulição Já no caso da acetona Note que a acetona não tem o hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio Então não é possível que moléculas de acetona entre si Façam ligações de hidrogênio A molécula de acetona é uma molécula praticamente apolar Ela é muito pouco polar Então as moléculas de acetona a gente pode considerá-la Considerá-la ela, bonito isso A gente pode considerá-las Ou pode considerar ela Estranho isso, mas A gente pode considerá-las como sendo uma espécie apolar E uma espécie apolar Uma molécula não está muito aí para outra Não existe uma polaridade Um polo positivo e um polo negativo Que faça com que elas se atraiam Então essas moléculas apolares Têm uma atração entre si muito baixa E se a atração entre elas é muito baixa Eu não preciso de muita energia Para conseguir separar uma molécula da outra Por exemplo, para fazê-la entrar em ebulição Então se eu não tenho que dar muita energia O reflexo na temperatura vai ser de que eu vou ter uma temperatura baixa Então espécies apolares como a acetona, por exemplo Tem um baixo ponto de ebulição Ok? Tanto o fenol quanto a acetona São espécies líquidas nas condições ambientes Então o fenol é líquido nas condições ambientes E a acetona também é líquida nas condições ambientes Então a gente tem uma mistura aqui de dois líquidos Só que esses dois líquidos aqui Eles têm pontos de ebulição diferentes E vão formar uma mistura que vai ser de líquido com líquido Então vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem Para fazer a separação Filtração Para que serve uma filtração? Para separar espécies Espécies não, desculpa Amostras Heterogêneas de líquido com sólido Ok? Então a filtração não serve Tipo quando você vai fazer café Você tem lá a parte sólida do café e a água que vai passar pelo filtro Não serve Ventilação A gente usa isso aqui para misturas heterogêneas De sólido com sólido Quando um é mais denso do que o outro Por exemplo, palha de arroz e arroz Um vento joga isso para cima Uma outra corrente de vento leva embora a palha de arroz Que é muito pouco densa E ela vai mais alto O grão de arroz vai tender a ficar Decantação Também para misturas heterogêneas Aqui podendo ser líquido-líquido Por exemplo, água com óleo Ou podendo ser líquido e sólido Como por exemplo, água com areia Você deixa quietinho E uma espécie se separa da outra Evaporação É quando eu aqueço um sistema Para que uma das espécies vá embora E a outra fique Certo? Eu até... Ah, professor, então dá certo isso aqui Porque por exemplo, eu aqueço Aquela que tiver o menor ponto de ebulição vai embora Sobra outra Só que eu quero usar as duas Eu não quero perder nenhuma das duas A evaporação Ela pode ser usada para sólido com líquido Por exemplo Para misturas homogêneas Pode ser para mistura heterogênea Que nem água com areia Você deixar quietinho A água vai embora Vai sobrar só areia Lógico, isso demora Mas é uma técnica Água com sal, por exemplo Vou deixar ali quietinho A água vai embora Vai sobrar o sal Demora, mas é possível Se eu estou querendo os dois A evaporação não serve para mim Eu vou ter que usar uma destilação fracionada Que a gente usa quando a mistura é homogênea Do tipo líquido com líquido Que é o caso que a gente tem ali Tá? Então eu vou me basear no quê? Na diferença dos pontos de ebulição A diferença dos pontos de ebulição Na destilação fracionada eu vou conseguir recolher os dois Certo? Um deles vai ficar no frasco de destilação E o outro vai passar pelo condensador Se voltar a ser líquido E ser recolhido num outro ponto Certo? Se você já não viu isso ainda Dá uma olhada aí nas nossas outras aulas Que a gente fala aí sobre a separação das misturas Combinado? Então aqui dá para a gente ver que a resposta é E Destilação fracionada Belezeira? Galera Não posso esquecer uma coisa Finalizamos esse exercício aqui Mas eu vou deixar aqui para você um link Para você baixar um ebook Que tem um raio X do Enem Os principais assuntos que caíram Que eu levantei para você Desde o começo do Enem, tá bom? Tudo certinho Gráfico Porcentagem Qual que cai mais Qual que cai menos Tudo belezinha Para você ter foco na hora de estudar Além disso Um ebook Uma parte teórica E 10 exercícios sobre o assunto Que mais cai no Enem Que é a estequiometria E a resolução em vídeo Desses 10 exercícios Que eu fiz para você, tá bom? Está aí na descrição do vídeo É só clicar E fazer o download Do seu ebook Combinado? Belezeira? E é isso aí galera Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui Se você não for inscrito Inscreva-se aqui no botão Deixe o seu like Deixe os comentários Dando sugestões de como o Prof. Marques Pode te ajudar E ajudar os seus amigos, tá bom? Então se você tem um sonho aí De entrar na faculdade através do Enem Estou aqui para te ajudar Nesse sonho Combinado? Belezeira? Goodbye Como eles dizem lá E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima semana